Shabbat Shalom Vamos ter hoje a Paraxá 20 Tetzavé Ordena Na porção da Torá A Torá Paraxá Shemot Êzul 27 Capítulo 27 Verso ou versículo 20 Até Shemot Êzul Capítulo 30 Verso ou versículo 10 Paraxá 20 Tetzavé Ordena Estamos no segundo Shabbat do mês de Adar 1 Do ano de 5.776 Anos 5.776 Senão Leamos Ordenarás Aos Bnei Aos Bnei Israel Estatuto perpétuo Estatuto perpétuo será este a favor dos Bnei Israel Pelas suas gerações Elorim Elorim escolhe Aron e seus Bnei Para Corranino Faça também vir para junto de ti Aron Teuari e seus Bnei Com ele dentre os Bnei Israel Com ele dentre os Bnei Israel Para mim oficiarem como Corranino Sacerdotes A saber Aron e seus Bnei Nadab, Abiú Eleazar e Itamar Para as vestes sagradas Para Aaron Teuari Para Cavode E Ornamento As vestes sacerdotais Coadule também Com Shemote e Êxodo Capítulo 39 De 1 a 31 Estamos no Segundo Shabat No mês de Adar 1 Vamos Partir Aqui para Shemote Êxodo Capítulo 29 Versos Ou versículos 19 Em diante Depois tomarás Outro carneiro E Aron e seus Bnei Porão as mãos Sobre a cabeça dele E morarás O carneiro E tomarás Do seu sangue E o porás Sobre a ponta Da orelha direita De Aron E sobre a ponta Da orelha direita Dos seus Bnei Como também Sobre o polegar Da sua mão direita E sobre o polegar Do seu pé direito O restante O restante do sangue O restante do sangue Jogará Sobre o altar Ao redor Vemos aqui em Shemote e Êxodo Capítulo 29 Verso 20 Observamos aqui Aliás do pé direito Aliás do pé direito Antes Na orelha direita O que significa Que esta bravá Atende As questões do corpo humano De cabeça Tronco e membros Certo Porque na orelha Pertence a cabeça No polegar Direito Da mão direita Corresponde Ao Os membros superiores Que pertencem Ao tronco Ao nosso tronco A nossa região Peitoral E também Nos membros inferiores No polegar direito O pé direito Que corresponde A cabeça Tronco Ou seja Toda a nossa Nefés Toda a nossa alma Continuando O Shemote e Êxodo Capítulo 29 Versículo Ou verso 21 Tomarás então Em diante Tomarás então Do sangue Sobre o altar E do óleo Da unção E os aspejeais Sobre Aron E suas vestes E sobre seus Bnei Sobre seus filhos E as vestes Dos seus Bnei Seus filhos Com ele Para que ele Seja santificado Separado E as suas vestes Também Seus filhos E as vestes Dos seus filhos Com ele Depois Depois Tomarás do carneiro A gordura A gordura Sobre as entranhas O retenho Do fígado E dos rins A gordura que está Neles E a coxa direita Porque é carneiro Da consagração Observem Que este É o segundo Carneiro Carneiro Ou cordeiro Né Um carneiro Um cordeiro Mais velho É um carneiro Não é Então aquela Coisa que nós Vemos Na crença Romana Cristã Do menino E a ruxua Não é É Cordeiro Mas ele também É o carneiro Carneiro Cordeiro Sinônimo Então Observem Que ao contrário De Que alguns Muitos É Judeus Tradicionais Afirmam De que o cordeiro Não espia O pecado Dos seres humanos O cordeiro Ou o carneiro Espia sim Como nós podemos Observar aqui Em plena Torá Espia O sangue O não O sangue Relativo aos Pecados Dos seres humanos E este Cordeiro 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 Hoje em dia É a pessoa De a ruxua Ramachia E Manoel Elohim Conosco Elohim Entre nós Chamou-te Êxodo Capítulo 29 Verso Versículo 22 Depois tomarás Do carneiro A gordura Tal da gordura Que cobre as Entranhas O retenho Do fígado E dos Dois rins A gordura Que está neles E a coxa direita Porque é carneiro Da consagração E a ruxua Ele é o cordeiro Da nossa Consagração Aroqueno Verso 23 E também Um pão Um bolo De pão Azeitado E uma Obreira Do cesto Dos paisagmos Que estão Diante De Iago Vamos dar uma Vígula aqui Observando Que esta Esta Paraxá É uma Continuação Da paraxá Anterior Que fala Sobre o Miscano O tabernáculo Local De moradia Elomínica Tenda De reunião Ou tenda Da reunião De acordo Com a Paraxá 19 Teomar Oferta Ou a Paraxá Anterior Como Teu Os nobres Indistintos Arreno Irmãos Estamos aqui Também Falando Sobre A Capará A expiação As caparotes As expiações Purificação Purificações Ou ainda Perdão Dos pecados Cometidos Contra A Torá Contra A Torá Aqui Também É mencionado A continuação Da paraxá Anterior Como nesta Sobre o Cheven Zayt O óleo Sagrado Ou Zayt Shaman O sagrado Óleo Aqui fala Expressamente Nesta Paraxá Vít Tetsavé Ordena Sobre o Big Day Kerunah Big Day Kerunah As vestimentas Sagradas Vestimentas Separadas Vestimentas Exclusivas Roupas Sagradas Roupas Separadas Ou Roupas Exclusivas Dos Porren Do Porren E do Porren Hagadolho Especialmente Do Porren Hagadolho Do sumo Sacerdote Que é O Big Day Kerunah Então continuando Aqui em Chegou de Êxodo Capítulo 29 Versículo Versículo Verso 24 Em diante Assim está escrito Todas estas coisas Porais nas mãos De Aron E nas De seus Binei E movendo-as De um lado Para o outro Oferecerais Como ofertas Movidas Perante a água Depois as tomarais 25 Verso 25 Versículo 25 Do Shemot Ezo No capítulo 29 Depois as tomarais De suas mãos E as queimarás Sobre o altar É holocausto Para a água De agradável aroma A oferta Queimada A água Tomarás O peito Do carneiro Da consagração Que é de Aron E movendo-o De um lado De um lado Para o outro Oferecerais Como oferta Movida Perante a água E isto será A tua porção Consagrarais O peito Da oferta Movida E a coxa Da porção Que foi movida A qual se tirou Do carneiro Da consagração Que é de Aron E dos seus Bnei Vinte e oito Isto será A obrigação Perpétua Dos Bnei Israel Devida A Aron E aos seus Bnei Com ser a porção Do porreno Oferecida Da parte Dos Bnei Israel Dos sacrifícios Pacíficos De paz De Shalom É a sua Oferta Ainho Vinte e nove E chegou-te Êxodo Capítulo vinte e nove Verso vinte e nove E as vestes Sagradas Certo As big day Que é o norte Certo De Aron Passarão A seus Bnei Depois dele Para serem ungidos Ordenados Nelas E consagrados Nelas Sete dias As vestirá O Ben O filho Que for Correndo Em seu lugar Quando Entrar na Tenda Da Obregação Que é o Miscã O tabernáculo Para ministrar No santuário Tomarás O carneiro Da consagração Simbolize A rússua O ordeiro Caduço A rússua Como você Puserás A sua carne No lugar Caduço Num lugar Sagrado Num lugar Separado Exclusivo Santo E Aron E os seus Bnei Comerão A carne Deste carneiro E o pão Que está No sexto A porta Da tenda Da congregação Do Miscã E comerão E comerão Pois farás A aronha E os seus Bnei Conforme Tudo Que te Ordenar Por sete Dias Os consagrarás Também Cada dia Prepararás O novilho Como oferta Pelo pecado Para as expiações E purificarás O altar Fazendo expiação Por ele Mediante Oferta Pelo pecado E ungirás Ou ordenarás Para consagrá-lo Trinta e sete Sete dias Mais a expiação Só no altar E o consagrarás E o altar Será Santíssima Tudo O que torta Será Luz Será Santo Observamos Aqui A importância Das vestes Sacerdotais Das Big Day Que não Tá Certo Das vestimentas Sagradas Aqui nós Contrapassamos As ofendas Controlinas Que bate Com os números Ainda Para Capítulo 18 Verso Versículo 1 Verso Versículo 8 Vamos Nivar Números 18 1 a 8 Também Pode Unir 1 1 O Shemote Exodo Capítulo 29 E Observamos Aqui Shemote Exodo Capítulo 29 Do 1 Alteis Fala Sobre O Alte Mar Incenso O Adulio Também Tem Corda O Shemote Exodo 37 2 A 5 28 Não Shemote Ah Trito Desculpem O Exodo Pérpito 16 7 Versos Ou Versículos 25 28 Chegou Exodo 37 25 30 Então Recapulando Aqui Voltando Para Trimbo De Êxodo Capítulo É Lida Versículo 1 A 10 Dois Cíclos Mis Também Fala Sobre Aportar Mar Incenso Para Isso Vem Maltade Para Queimar Nele Incenso De Madeira Alta Cássia Prime O Farais Terá Côvado De Contento E Uma Clargura Seves A Quadrado E Dois De Estatura Os Chifres Formarão Uma Só Pé Com Ele Pé De O Pé 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 Se a diante do próximo estil e seminatório está sobre a lei no meu ponte, a vista amará e ser contigo. O arom queimará sobre ele e mandou os aromados para cada manhã. Quando preparar a rampa das mãos queimará, o prepúcio resultará ser verão as tampas das mãos queimadas. Serem silas, continuo perdiado, sereis pelas vossas exigências. E não oferecem-lhe ao sobre-eiro nenhum senso externo, nem amar ao caosco, nem liberta de manjar sobre tão pouco de carência. As inovações sofarai-lhe, todos uma vez doando a honra das piações com os filhos, perta o carbo. Os mãos saem-lhe da oficina pelo pecado, que uma vez verás o farás que as sãs sobre-eiro simulam as vossas exigências. A antícula é a posse da. Essa foi a promoção do Salar. Agora dá um salto para a FI. Vamos a ensinar o estudo do S.E.D.M. O estudo do profeta S.K.E.L. D.I.R.S.E.L. 43. S.K.E.L. E.R.S.E.L. 43. Versus. 10. 20. A. E.S.E.L. 6. Asi. A.S.E.L. Da. S.K.E.L. A.S.E.L. Da. Dois. ú. Z.M. Z.M. A.S.E.L. D.I.R. A.S.E.L. A.S.E.L. Ela, ex-verginto, para impedir essa bacia, põe das suas conhares e médico-modelo. Cara, revela-se-lhes, tudo quanto para testa. Antes de saber, a planta deu a beijo desta casa e o seu sai arranjo-se entre as suas, todas as vidas, as suas estagadas e todas as suas formas, os seus, as suas, todos os que escrevem os discursos e prezentem todas as leis e para isto na procéria e sacosais. Existe para que os vidas devem todas as suas e os instituições, todos os seus estudos cumpram a lei. Esta é o nome, sou do templo e sou do síndrome, diz-me, se és mito e ao redor do templo, será santíssimo, eis que esta é a lei do culto. Vamos para Ierzaquim, Paela, Zequiel, Reasquiel, 3, 43, 1, verso 10, versículo 18, que não sabe a verdade. Tá, e fala sobre a minha agração, diz-me, do altar. Ainda, Garro, me nome-se, assim, Bel-Arvalo, filho de Joerim, Aina diz-me, Brin, estas as deluições que o altar farão no direcion em Leoló. Osmar, para o Fé, sobre eles, sobre eles, sancalto, e para ir aos filhos, pedindo-me, e uma das corras, se a teorias, a dor, que são, que se descenden a mim, e, Zah, diz-me, carro, chega-o, para, de Indarax, e, Ilho, Pagino, perto a me servir, a Tomás, um ovo de sangue, para, ofimorá, pelo pecado dos corais. do seu esboque, e nos faz soldar a doxigada em bar ao redor quatro cantarás a fião e as na borda assim fazem tonificação expiação será que o novo lugar oferta a cara do qual queimado nos designar da fossa da vitória para isso no senado o segundo santo o do dia-dia, o doion será um bode de centefe, oferido ao país o pecado de cacete oferta purificado e voltação purificaram com o purificado o filho como ficarão com o noca do de ficar falando do efeito, o purificado oferecerá nele os filhos sem deputado, oferecerão em um carro sem defeito, antear os filhos, a minha espera, arro, que darão os filhos, cobre eles e os ovos deem o e o salso aí há se o oferir oferecerão dura, caos de ceno mino dias antes preto e hoje cada cada ios um bom barará e oferta dia também um novo pode para o banho pelo pecarneio sem preparar feio e do recorce nunca despiarão sem defeito e o purificado e assim dias sagrarão ao altar ficarão eles cumpriram com os filhos não tendo existido e de onde era que o ex-dia e ex-endiam ser oitavo era pré danão mantinha prepara prepararão os corra os sacerdos e so o alto certo a vossos ouro e as vossas da arca perda de paz os vês locaus vossas ofças ofes pacífico xalão de chauperta de pérgicas por ser alom pício de paz e eu é pro eu disse que a que aqui a onde está e é res ezequiel tem três que é um quarenta descove assim sete e descove o verso de dias sério vim se tentava ouvir beijá será que a o dia tudo a ver abate mas isso é um chacroso suco que nós a sueldar nós ministraríamos ainda é mil anos vamos agora partir para a prerada chave agora que vai fazer uma viagem aqui a gente viu os amigos os irmãos com os até os abrits até a 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 leianos o sempre e vrimos hebreus f capítulo e 2 versos 1 6 1 a relação pelo rio a ian e ian e a ian e ian e ian e ian e ian e em feio o universo alto, estamos falando aqui, o Messias e a Muxua, e ele quer o resplendor da Tiveret, da Camerode, e a expressão esperta do seu ser, sustentando todas as coisas pela nevada das congeladoras, depois de ter feito a suficação dos pecados sem ser à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, enquanto herdou o mais excelente nome do que eles, e a Muxua, e não há nenhum outro nome que importa, pelo que sejamos salvos, a não ser o nome do Messias e a Muxua, este belo, quente, doce nome, que nos dá a salvação, seja para Yadudim, para judeus, para gentios, o Mashiach é o filho, e os Malaquinha, que são ministros, se não vejamos, em Nucefer e Vrinha, Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6, pois a qual dos Malaquinha, dos anjos, disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei, eu lhe serei, vi, ali, pai, e ele me será dentro, filho, são perguntas, e novamente ao introduzir o primogênito no Olam, diz a todos os Malaquianos, Raiorquianos, o adorarem.